Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 4 da oficina de desenho de observação das oficinas culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi gente, vocês lembram que na aula 3 a gente ia falar um pouco sobre simplificar as formas na hora de fazer o esboço? Foi bem por cima, mas espero que tenha dado para entender. Se vocês quiserem, posso falar mais disso em outro vídeo. Nesse aqui vamos falar um pouco sobre umas ideias de como colocar as coisas no lugar usando pistas que estão na própria coisa que você está desenhando, sem precisar fazer muitas marcações. Sabe quando vamos ir em algum lugar que a gente não conhece e perguntamos o que tem por perto para servir de referência, para saber se chegamos no lugar certo? Dá para pegar coisas de referência no desenho também. Um jeito que você provavelmente já viu em algum lugar é usar o lápis para medir alguma coisa no desenho. A não ser que você vá desenhar o tamanho exato que você está vendo, o tamanho que você mediu não é tão importante sozinho, mas ele pode servir bastante para comparar com outros tamanhos. Tipo, imagina essa situação, talvez você ficasse meio em dúvida de como fazer a linha em vermelho, mas se você reparar que ela é mais ou menos metade da linha em verde que você já fez, fica mais fácil. Quando você faz cada linha ou cada parte sem pensar muito nas outras, você corre o risco de que cada pedaço fique com um tamanho diferente, ou que as partes não se encaixem direito, mesmo que cada parte esteja bem desenhada se pensar nela sozinho. Lembro que foi quando fiz um certo curso de desenho que comecei a notar mais isso. Lembro de uma coisa super simples, o professor ia fazer um traço e comentou sobre olhar se a linha que você está vendo está descendo ou subindo, está inclinada para baixo ou para cima. É algo bem óbvio, mas por algum motivo eu não prestava muita atenção. Fazer esse tipo de pergunta na sua cabeça ajuda a nos perder. Nesse desenho a linha verde é um pouco inclinada para baixo, e se você sem querer fizesse ela reta, as coisas não iam se encaixar direito. No dia dessa aula também foi falado sobre essa coisa de olhar outros pontos do desenho para comparar com o que você está fazendo na hora. Um tempo depois, na faculdade, como fazíamos tudo sem borracha, isso foi ficando ainda mais útil. Lembro um dia em que eu ia fazer um corredor de observação, acho que era esse desenho. O corredor ficou ok, a escada em cima dele também estava mais ou menos ok, mas apesar dos dois estarem bons separados, estavam muito perto um do outro e por isso o desenho ficou um pouco estranho. Se eu tivesse parado para pensar direito no desenho como um todo, ao invés de fazer cada parte separada, isso provavelmente não ia ter acontecido. Como eu gosto de desenhar lugares e sempre tem muitos detalhes, é bem útil para mim isso. Por exemplo, nesse desenho, isso eu fiz com base numa foto porque não tinha como desenhar nessa calçada, eu lembro que eu fiquei bem confuso sobre de qual tamanho eu devia fazer a linha dessa casa aqui. Mas depois notei que podia me guiar pela altura da casa que está do outro lado da rua, já que são parecidas, e sabendo disso foi fácil fazer o traço. Ir descobrindo esses pontos de referência no desenho é bem útil, e para encontrar eles você vai precisar de um pouco de criatividade, de lógica, já que varia bastante de desenho para desenho. Pode ser algo que comece na mesma altura, que tenha um tamanho parecido, uma linha que tenha a mesma inclinação, ou que está apontando para o mesmo lugar, etc. Não precisa ser algo exato, até porque é difícil que exista, mas uma ideia aproximada, tipo isso daqui começa logo abaixo disso, já ajuda muito. Eu estou colocando essas linhas coloridas para ilustrar, mas num desenho de verdade você não precisa fazer linha nenhuma. Muitas vezes quando você percebe a relação de uma coisa com a outra, já dá para desenhar sem precisar de linha guia, mas aí depende de cada um. Aqui, ver que o gato está abaixo da linha da mesa já ajuda, e fica ainda mais fácil se você notar que a distância dele para a quina da mesa é mais ou menos o tamanho da cabeça dele. Quanto mais relações você acha, mais fácil fica de encaixar as coisas. Não pode parecer que isso é útil só para coisas bastante retas, mas ajuda com várias outras coisas também. Por exemplo, se você está fazendo um rosto, pode ajudar logo no começo você parar para reparar se ele é mais longo, mais quadrado ou mais largo. Com rostos, às vezes uma mudança pequena já dá para notar, porque é algo que a gente está muito acostumado a ver. Outra coisa que pode ajudar é pensar em como funciona o que você está desenhando. Se fizer uma pessoa perto de uma porta, e a pessoa estiver muito mais alta que ela, é um sinal de que um dos dois pode estar com o tamanho errado. A não ser que a pessoa seja realmente muito alta, ela devia poder passar pela porta sem precisar se abaixar. Esse exemplo foi bem bobo, mas às vezes a gente não percebe mesmo essas coisas. Principalmente quando a gente não conhece direito o que está desenhando, e por isso não tem muita noção de qual a relação de uma parte com a outra. Olha esse desenho aqui, por exemplo. Fiz ele um tempo atrás. Você está vendo alguma coisa estranha? Imagina alguém sentado nessa moto. A pessoa teria que ficar muito curvada para poder alcançar o guidão. Só depois eu notei que tinha feito o banco alto demais. Se a moto fosse assim mesmo na realidade, seria super desconfortável de dirigir. Quando isso acontece, você pode ficar meio triste com o resultado, mas realmente não acha que precisa. É bem legal porque mostra uma coisa que você não tinha percebido antes, então você sempre aprende uma coisa nova. Uma coisa que acho super interessante de pensar é que, apesar de não ter saído como é na realidade, não dá para dizer que não tenha saído como você viu. De certo modo, o que você viu é diferente do que o objeto é na realidade. Enfim, deixo para vocês pensarem sobre isso. Se quiserem, podem comentar embaixo. Então, só para resumir, a gente viu que dá para achar pontos de referência tanto entre as partes de um objeto só, quanto entre um objeto e outro. E também que dá para pensar em como as coisas que estão no desenho funcionariam se fossem de verdade para ter pistas se estão na proporção certa. Espero que essas ideias ajudem vocês aí e fiquem à vontade para comentar. Hoje não vou passar nenhum exercício, acho que eu estou indo meio rápido demais. Essa semana acho legal eu ir vendo com mais calma o que vocês estão achando, se está fazendo sentido para vocês o que estou falando ou se ficou confuso ou muito por cima. Mas enfim, é isso por hoje. Tchau.